Oi com vocês, aqui é a Ana Maria, gravando aqui mais um vídeo aqui no canal, não esquece de deixar o like e se inscrever Oi gente, nós vamos testar a marreta pixel, pixel do céu, tá bom E fica com o vídeo, já volto Gente, começa a partida, somos sobreviventes Bora hackear, não pausa até que termine o PC Terminei o PC, a menina errou o PC É o Rinzo com a Milena Games, que é minha amiga Um beijo pra você, Milena Um beijo Tá Pausa até que eu hackeio também Não briga aqui com a Milena e a Cristal, meu Deus, tem uma briga Pausa o vídeo tem que eu achar o PC junto com a minha amiga, tá Terminei o PC Eu só acabei de salvar minha amiga Acabei de salvar Eu vou pausa o vídeo até que eu acho o PC Fui e peguei, ela é camper Camper Ah, camper, camper Camper Gente, ela é muito camper Fui e peguei também Gente, Renzo Help Renzo Salva nós, Renzo Gente, eu morri Ah, não Se eu ser marretão Eu vou focar na Cristal e no Renzo Eles vão ser os principais da minha lista Gente Infelizmente A Félia ganhou Eu vou focar na Cristal E no Renzo Tá, gente Gente, como essa partida Nós somos sobreviventes Pausar o vídeo que eu acho Até eu acho o pior Estou hackeando aqui a pessoinha Eu vou ajudá-la Vou ajudá-la A hackear Vocês podem ver Começou A partir Borinha Poupa E eu peço de propósito Vamos lá Vamos pra lá, né Eu não vou salvar a Cristal A Cristal A Cristal Eu não vou salvar Por ser camper Por ser camper Eu não vou salvar a Cristal Eu não salvo campers Pra avisar, gente Eu não salvo campers Tá Ou se for melhor amiga Tá tudo bem Melhor amiga do mundo Tudo bem Gente, pausar o vídeo Que eu acho Até eu acho Outro peço Eu vou pausar Até que termino Minha peste doente Saiu Minha peste Não Não A gente começou a partida Nós chamamos sobre a Fé Que sorte Por não ser A fera Que a fera É o Renzo Ferrou O Renzo É o Renzo Alguém Alguém Vindo Eu Tá Aí A fera Tá aí A fera Tá aí Gente A fera Tá aí Meu Deus O Raquel PC Vou pausar o vídeo Até que eu tenho Maltreta ali Gente Tá mal treta Outra fera Deixa eu tentar subir Do teto Vou pausar até que eu sou A menina A mim A mim Morena Se eu acho Que ela é morena Na vida Real Como eu Achei Curar o Pink Achei Isso aqui é Mas tá tudo Tudo bem Bora pra a porta Para o Pink Que a fera Olha que que a fera A bonita aqui Ó A bonita aqui Ó Ó Ó Eu vou pegar Elas duas Pausar até que Prec... Tem uma pessoa Ó Vou pegar minha breve Frente Difícil Difícil Gente Nunca seja Canta Ganhei Ganhei Fácil 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 Né É Muito fácil De ganhar Pausar o vídeo Começou a partida Vou pausar o vídeo Até que eu acho Do PIC É É Eu vou pegar o Free 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 Um E É É só se pode escapar Do fazer o vídeo de novo a gente terminei de hackear na taxa já que eu pensei também a na taxa naquela na taxa planta de verdade tá com uma retânea sua fã se for na taxa para ficar muito feliz gente pausar o vídeo até que eu acho o pique eu vou raquear o extra vou pausar até que eu acho ela saiu gente gente esse foi o vídeo espero ter gostado bye E aí